Na décima sexta aula, olha só, pessoal, a distância que eu estou do skate e ela tem que buscar o skate. Skate! 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 Muito bom! Skate! Skate! E eu faço o quê? Recompenso ela. Ok! Nessa aula, na décima sexta, eu começo já a ensinar ela a buscar o skate à distância. E na próxima, eu já coloco o skate sozinho na pista, aonde ela vai ter que entrar na pista e buscar o skate, eu já fora dela. Aonde ela vai começar a brincar, já distante e eu fora da pista. Muito bom! Vamos para a próxima aula?